Música Fala Fiii! E aí pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo cover da semana A música que eu vou tocar hoje é Me Leva Do Ministério Os Fis do Homem Eu espero que vocês gostem Bom, essa música aqui é bem antiga Ela toca bastante aqui na igreja E a letra dela, cara, é fenomenal É muito bonita mesmo Eu acho que as músicas antigas aí Elas tem um conteúdo musical Da letra muito grande Nosso desejo aí é sempre estar atento Querendo ouvir aí a vossa o Senhor Deus tem o melhor para todos nós Então vamos lá pro vídeo Clique em gostei, se inscreva no canal E falou, valeu! Abraço! Música Meu Jesus Leva pra perto de Ti E é onde eu posso ouvir A Tua paz Eu posso me completar Eu posso me completar Eu posso me completar Eu posso me completar Diz que leva a lei Eu posso te dar Me leva aonde eu posso ouvir Me leva aonde eu posso ouvir Tua voz Me leva aonde eu posso ouvir Este lugar de adoração De quebrantamento Venha aos Teus pés, Jesus me leva, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Escuro eu escutar De todo o coração obedecerei Põe a mão no seu peito, descura o meu coração, vem O meu coração faz em mim Tua vontade Pois só na Tua vontade Eu posso me conventar Só no centro da Tua vontade, Deus Eu posso me conventar Me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. De humilhação, de quebrava Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos céus, pegue agora a Tua oração Pegue Tua oração pro céu, diz Deus eu quero ouvir Tua voz Que não seja a Tua oração, filhos do homem agora só é, que seja a Tua oração Você é homem, mulher, jovem, adorador Pegue Tua voz, diz Deus Eu não vou continuar sem ouvir Tua voz Eu não vou continuar sem ouvir Tua voz Eu preciso ouvir Tua voz Isso Eu não vou continuar sem ouvir Tua voz Eu não vou continuar sem ouvir Tua voz Eu não vou continuar sem ouvir Tua voz Amado Deus Amado a minha alma Tua fidelidade Me ensina a te amar Tu és Jesus Tu és meu Senhor Me leva onde eu possa ouvir Tua voz Me leva a Deus Me leva onde eu possa ouvir Tua voz Jesus me leva Me leva onde eu possa ouvir Lugar de quebrantamento De adoração, de humilhação Aos teus beijos Jesus me lembra De igreja Me leva onde eu possa ouvir Tua voz Inclama a igreja Milf De onde eu posso ouvir Aos teus beijos Aos teus beijos Aos teus beijos Aos teus beijos Obrigado.